Eu deixei alguma coisa para dizer à Karina? Acho que não, em nenhum momento. Porque eu tenho lhe dito tudo aquilo que sinto. Acredito-se, mas... Acho que ela é que na discussão é que parece que tinha muita coisa contida para me dizer que nunca me disse. E disse-me na discussão. E ela é que foi pegar numa viagem dos Açores, que é uma coisa tão um prémio inventado pelo Pedro, e estar ali a exagerar e a dar a entender que ela faz tudo e os outros não fazem nada. E eu não tenho que estar calada a ouvir isso. Eu não quero discutir, mas também não digam essas barbaridades, nem vou ter que responder. Não. Não é. Deve ser da Zena. Eu acho que ela sentiu assim, porque acha um bocado injusto essa cena do prémio, porque, como eu já te disse, não vou voltar a repetir, senão não vais gostar, e eu não quero voltar a repetir. Sentiu-se injusta? Eu quis dizer isso, mas não estou a defender nenhuma, mas eu sinto que estás a defender, e sinto que tens o teu lado que achas que está certo, e que não sou eu. É o que eu sinto. E por essas e por outras, é que às vezes eu sinto que tu não estás do meu lado. E não faz mal. Tu tens o direito, tu tens o teu próprio senso de justiça, de achar, olha, esta pessoa nesta situação teve certo, e esta pessoa teve errado. Mas repara, eu nisso, eu descorti, porque eu não tenho que ter um senso de justiça. Porquê que eu tenho que ter? Porquê que tens que ter? Toda a gente tem. Sim, mas se eu nem quero valorizar o assunto, se para mim o assunto não é importante na minha cabeça, porque eu não me quero massacrar com isso, se calhar eu nem preciso ter um senso de justiça, ou não quero apenas escolher lados. O que é que tu entendes por eu dizer que tens um senso de justiça? O que é que achas que na minha cabeça já escolhi um lado, enquanto se calhar, eu nem sequer quero saber se quero escolher um lado ou não, apenas quero ouvir as duas pessoas, e quero que as pessoas se entendam, não me interessa, se eu estou lá ou se eu estou do lado dela. Apenas eu consigo ser imparciada, consigo mudar bem contigo e dar bem com ela, se as duas estiverem chateadas. Mesmo que você discutam e digam coisas feias uma à outra, percebes? Eu sei que tu não és assim, mas eu sou assim, eu prefiro se calhar valorizar, porque quando eu começo a valorizar as coisas, depois começo a me alixar a cabeça e não quero isso. Entendo, mas ok, agora, só uma parte... Agora, não é só porque tu sentes que eu até estou do lado dela, que isso seja a verdade, eu posso não estar em lado nenhum. É que pá, eu sinto que depois daquilo que eu fui acusada, das coisas que ela me disse, tipo, e sinto que ninguém me defendeu disso, não é que eu precise, eu sei me defender sozinha. Mas também ninguém a defendeu a ela. Quem é que a defendeu a ela? Não, tipo, o André estava a dizer e... Ah pá, não interessa, olha, eu também não quero falar sobre isso, sabes que mais ficamos assim, está-se bem. Porque são coisas que eu sinto às vezes, olha, e pá... Pronto, mas tu sentes isso, não quer dizer que seja a verdade. Não quer dizer que seja a verdade. E depois tu sentes isso e voltas a mudar comigo, pois é normal que depois no dia a seguir eu também não me sinta tão bem para estar contigo, porque estás sempre a mudar comigo por tudo e mais alguma razão, e eu não gosto disso, porque eu gosto de estar bem contigo. Eu não mudo contigo por tudo e mais alguma razão, não digas isso, porque isso não é verdade. É uma expressão, ó Jéssica, fogo, dá-me e levas a sério. Senão eu já nem sei o que é que eu posso dizer. Eu sinto é que não estou mesmo a conseguir estar bem contigo por nada, por muito que eu me esforce, por muito que eu tento compreender... E eu não faço esse papelo, eu não tento compreender? Já fui quantas vezes, já fui a estar contigo para ver se estava tudo bem contigo? Foste, e nós falámos e ficou tudo bem. E está tudo bem, não é só porque eu vou fumar o cigarro? Não está tudo bem. Mas não é só porque eu vou fumar um cigarro e demoro uma hora que já está tudo bem? Não é só por isso. Tipo, não me ridicularizes. E não faças, tipo, a dar a entender que eu sou uma maluca. Tu estás sempre comigo, é isso. Tu queres que eu sinta, é isso que é suposto eu sentir. Tu estás normalíssimo, não se passa nada. Eu não estou normal, mas tu também não estás normal. Tipo, eu sim, eu estou normal. Pronto.